A sua estufa de PHU, a sua estufa de hambúrguer, de proteína, de carne, está pronta. Vamos embarcar amanhã. Ela é muito simples de operar. Ela é um sistema básico, onde você pode colocar a proteína na operação e na hora de você atender o cliente, você pode retirar do outro lado. Todas compostas de sujeito de policarbonato, são resistentes a alta temperatura. Todas vêm acompanhadas com uma base de ácido oxidável. Ela conserva o alimento e separa a gordura gerada do alimento. Ela tem na parte do meio uma tampa. Essa tampa, ela protege para evitar que há uma fúbia de temperatura, mantendo a temperatura constante. Outra coisa interessante dessa PHU, ela tem uma resistência colada em todo o perfil da caixa onde entra a GN no mesmo perfil de formato. aonde você garante uma temperatura homogênea. Ela vai trabalhar em torno a temperatura de 90 graus. Fácil de colocar, fácil de operar. Ela vem e acompanha uma régua, são três réguas na verdade. Essa régua, ela tem três tebulagens. Feixe, vermelho e amarelo. O feixe significa que o hambúrguer, você pôs o hambúrguer na temperatura que você quer servir. Quando está chegando amarelo, ela está fugindo a temperatura. Chegou no vermelho, ela passou a temperatura. Chegou no vermelho. Chegou no vermelho. Chegou no vermelho. Chegou no vermelho.